Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Ai, tinha todo tempo que eu não falava isso, que é até estranho. Mas vem comigo, que eu quero fazer uma coisa e conversar com vocês. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vim compartilhar com vocês algumas atualizações importantes sobre a minha vida. E também, gente, pra me desculpar pela ausência dos últimos meses. Pra quem não sabe, essa bebida que vocês me viram fazer aí, o nome dela é Chai Latte. Seguidora antiga vai saber que eu sou apaixonada nessa bebida, porque eu não tomo café. E agora no inverno, uma excelente bebida e super saudável pra você tomar e se aquecer um pouquinho do frio. Hoje é dia 1º de fevereiro e aqui na Irlanda ainda tá frio, chuvoso, o de sempre, né? Como todo inverno. Primeiramente, eu quero pedir desculpa por todo esse tempo que eu fiquei ausente. Foram vários meses que eu fiquei fora da internet, eu desinstalei do meu celular todas as redes sociais. Eu percebi que muitos de vocês têm sido incrivelmente pacientes, compreensivos, e eu não consigo explicar em palavras o quanto que eu aprecio isso. A minha ideia nesse vídeo é ser o mais sincera possível. Por isso eu não fiz roteiro, não escrevi nada. Porque eu quero que isso aqui seja como se fosse uma conversa entre amigos, né? Que é a forma como eu gosto de me comunicar com vocês e é a forma como vocês me tratam nos comentários. A pergunta que mais me fizeram, que eu mais recebi foi... Maria, você teve outro episódio depressivo? Por que você tá off? O que aconteceu? Gente, e ainda bem que a resposta é não. Eu não tive nenhum problema psicológico dessa vez, nessa pausa. E eu tirei um sabático. Que pra quem não sabe, é um longo período de tempo gasto intencionalmente em algo que não é o seu trabalho. Foi uma oportunidade que apareceu na minha vida e eu não sei quando que eu teria essa oportunidade de novo. Então, eu peguei. Eu trabalho desde os meus 17 anos e essa foi a primeira vez que eu me permiti parar 100% sem plano. Sem saber como que eu ia voltar, sem saber o que eu ia fazer. E aí nesse tempo eu reacessei tudo aquilo que eu sou. O que eu quero, o porquê que eu faço o que eu faço, qual é a fonte de tanta crise de ansiedade que eu tava tendo. E aí eu fiz isso viajando. Como eu sei que vocês vão perguntar, eu já vou falar já. Eu fiz Portugal, Espanha duas vezes, Itália, Suíça, Áustria duas vezes e aí voltei pra casa. Nesse período eu conversei com várias pessoas que eu amo, que eu confio. Não parei terapia, refleti muito, tomei um monte de decisão. Sabe aquelas decisões que você tá anos e anos que você precisa tomar? Eu finalmente tomei essas decisões nesse período. E eu sinto que as coisas se encaixaram. Que tá tudo no lugar, sabe? Que eu tô em paz, eu tô mais leve. Eu não sei se isso vai fazer muito sentido pra vocês. Porque ao mesmo tempo que eu tô abrindo meu coração aqui, eu também não quero falar demais sobre a minha intimidade. Sobre a minha vida pessoal na internet. É uma das coisas que eu me decidi nesse período ausente. Eu observei mais as coisas, eu vivi mais as coisas. Quando eu fiz isso, quando eu tirei toda essa cortina de informações, eu vi todas as possibilidades na minha frente. Foi muito, muito, muito bom. Eu sei que é uma posição de privilégio, que nem todo mundo pode fazer o que eu fiz. Parar a vida por alguns meses e focar só em si mesmo. Mas, caso você tenha essa oportunidade, eu te recomendo que você faça isso com toda certeza. E aí, como minha vida mudou muito rápido nos últimos seis anos, cinco, seis anos. Eu precisei passar por esse processo de amadurecimento pra me enxergar como a mulher que eu sou. Depois de todas essas mudanças. E ainda veio pandemia, que eu acredito que bagunçou a vida de muita gente. Eu passei por muitas perdas, muitos lutos. E foi muita coisa que eu precisava entender e acessar. E o trabalho mudou, minha carreira mudou. Eu precisei ocupar dentro da minha mente um local que eu estava ocupando socialmente e financeiramente. E eu não sei se você que está me assistindo já passou por dificuldade financeira na sua vida. Mas a minha vida toda, eu fui muito pobre. Eu passei muita necessidade. Hoje, uma das maiores conquistas que eu tenho. E quando eu falo isso pros meus amigos. Principalmente os amigos que nunca tiveram problema financeiro. Nunca viveram com dificuldade. Eles olham, eles dão risada de mim. Mas o fato de eu ir no supermercado e fazer uma compra do mês aqui pra casa. Sem olhar na etiqueta dos produtos. Tipo, ah, isso aqui, será que dá? Será que se eu levar mais isso? Será que eu vou conseguir pagar? Será que não vai pesar no final? Não, eu ter a liberdade de passear dentro do supermercado e falar Quero comer isso, quero comer aquilo, quero comer aquilo. É algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. É muito engraçado quando você finalmente alcança aquilo. Porque por mais que você deseje, você estude, você trabalhe. Você coloca a sua carreira ali pra se desenvolver. Parece que no fundo, quando você foi muito pobre. Você tem pais pobres e você teve toda uma vida de necessidade financeira. Acho que você não acredita que você vai alcançar. Você não acredita que um dia você vai comprar uma casa. Que um dia você vai poder ter o carro que você quer. Pra fazer as viagens. Enfim. É tanta coisa que a gente não pensa. Que a gente não acha que a gente vai ser capaz de alcançar. E quando você alcança, você fica em choque. Porque eu cheguei aqui. Aí você é consumido pelo medo de que isso aqui vai acabar. Eu tenho que juntar o máximo de dinheiro e continuar economizando. Porque uma hora isso aqui vai acabar. E aí eu vou passar necessidade. Então eu tenho que aproveitar essa fase de vacas gordas. Porque as vacas magras vão vir. E aí eu não vou ter o que fazer. Existe um termo pra isso. Se você quiser ler mais sobre. Existem vários especialistas e historiadores sociais que falam sobre isso. É o termo imigrante social. E aí foi quando eu entendi que além de imigrante territorial. Eu saí do Brasil pra vir morar em outro país. E isso já é um choque enorme na cabeça da pessoa. Eu também sou imigrante social. Eu saí de um lugar onde eu era muito pobre. Muito limitada financeiramente. E hoje eu não sou rica. Eu sou muito longe de ser rica. Mas eu sou um pouco mais confortável. Eu sou finalmente uma classe média, sabe? Se bem que o conceito de classe média no Brasil e aqui na Europa é bastante diferente. Mas eu acredito que vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando você acredita que você não vai realizar grandes sonhos. Os sonhos que você tem já são enormes. E aí você não sonha além disso. Foi o que eu fiz. Eu realizei meus grandes sonhos. E aí, qual que é a minha identidade? Quais são os meus desejos? Quais são os próximos passos e metas? Quem eu quero ser? O que eu quero ser? Eu tô feliz nessa carreira? Não? Por quê? O que eu vou fazer? E nesses meses fora eu consegui encontrar esse combustível. Eu consegui encontrar novas metas. Novos sonhos, ousados, metas grandes, assim, pra eu poder realizar e colocar o passo a passo. E é como se agora eu tivesse de novo motivação pra acordar e fazer as coisas e correr atrás. E acordar cedo e dormir tarde. Sabe aquele, aquela gás, aquela energia que você tem às vezes pra sonhar com algumas coisas e fazer acontecer. E dar o seu máximo pra acontecer. Então eu acho que consegui resumir bastante essa parte. E agora eu quero falar sobre o futuro do canal do Maria Quer Viajar. A declaração que eu quero dar pra vocês é que eu tô extremamente comprometida a estar mais presente aqui na internet. Inicialmente mais presente no YouTube. Porque eu sei que os meus conhecimentos e a minha experiência de vida podem acrescentar demais pras pessoas. Então eu vou continuar com o conteúdo gratuito aqui no YouTube. Oferecendo o melhor conteúdo, mais completo. Vocês sabem que eu sou meio perfeccionista. Mas agora eu quero focar na constância. Essa é a palavra do Maria Quer Viajar pra 2024. Minha meta nesses primeiros meses aqui no canal é soltar um vídeo na semana. Que eu acredito que vai ser toda quarta-feira. E aí assim que eu essa rotina se adaptar de novo, né? Porque eu não tenho só isso daqui. Eu tenho várias outras responsabilidades na minha vida. Mas assim que isso se encaixar na minha rotina eu quero aumentar essa quantidade. Mas eu vou conversando com vocês sobre isso. Inclusive eu quero a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Se vocês acham interessante fazer um vídeo por mês nesse tema. De live updates. E explicar pra vocês o que tem acontecido. Quais os próximos planos. Acho que o maior objetivo desse canal. Desde quando eu comecei a minha presença na internet. Sempre foi compartilhar com as pessoas o que eu aprendi. Pra que seja um pouco mais fácil pra elas. Pra que elas não tenham que passar por todo um caminho. Que possa ser mais resumido. Mais entregue. Todos os vídeos que eu posto. O meu maior objetivo é que a pessoa saia do vídeo tipo. Nossa, isso que ela falou foi interessante. Nossa, aprendi isso hoje. Achei isso legal. Então eu quero manter essa energia aqui no canal. Eu já tô com pautas pros próximos meses. Que eu acho que vão ser super interessantes. Sobre imigrantes na Irlanda. Sobre construir vida aqui na Irlanda. E eu também quero trazer um pouco mais forte os vídeos de viagem. Dicas de viagens. Experiências. E valores e coisas pra fazer. Quando você mora aqui. Porque é bem mais barato pra gente viajar morando aqui em Dublin. É viajar na Europa, né? Porque tá tudo aqui pertinho. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio contínuo. O ano de 2022 e 2023 foi o ano que o Maria Quer Viajar mais sofreu. Porque eu tava desenvolvendo outros passos na minha outra carreira fora da internet. E tava estudando. E tava uma bagunça. Eu tava... Eu preciso confessar que eu tava bem desmotivada a continuar produzindo conteúdo. E é uma coisa que eu consegui corrigir. Consegui reacender essa chama. Então obrigada pelo carinho. Pela compreensão de vocês nesse período difícil que eu ia e voltava. E prometia postar um monte de vídeo. E desaparecia por dois meses. Aí voltava e ficava três meses. E desaparecia mais meses. Vocês são incríveis, tá? Muito obrigada. Resumindo, foi isso. Eu precisei organizar por dentro tudo que tava acontecendo. E entender essa nova pessoa. Essa nova realidade que eu sou. Pra poder aparecer em frente a uma câmera. Com a minha autoestima fortalecida. E com um rumo. Sabe? Eu sou essa pessoa. Uma coisa muito importante da minha personalidade. É que eu tenho que saber aonde eu vou chegar. Porque senão eu começo a me ficar muito perdida. E começo a fazer um monte de coisa que não vai me levar a lugar nenhum. E aí eu fico sempre ocupada. E nada sai do lugar. Eu tenho... Tinha. Vou falar tinha. Um defeito muito grande. Que é o perfeccionismo. Que parece uma palavra maravilhosa. Mas ele só prejudica e dificulta a vida das pessoas. Eu percebi que 90% das minhas inseguranças. E das minhas exigências estavam só dentro da minha cabeça. E isso fazia eu não sair do lugar. Porque eu ficava... Não. Quando eu tiver esse equipamento. Quando eu souber fazer esse tipo de edição. Quando eu tiver uma fala dessa forma. Aí sim. Eu vou ser uma pessoa que pode fazer conteúdo bom. E pode crescer na internet. Isso dando o exemplo aqui dentro do Maria Quer Viajar. Mas isso afetava todas as áreas da minha vida. E agora que eu passei por esse momento de cura. Que não é a solução de todos os meus problemas. Uma coisa que eu aprendi foi fazer manutenção. Sempre parar e observar onde eu estou chegando. E o que eu quero. Como que eu quero. Para me fortalecer. E preservar a minha saúde emocional. Fica que vai ter conteúdo de qualidade. Como sempre. Mas com uma constância muito maior. E talvez feito de maneira mais simples. Mas com conteúdo mais direto. Eu vejo você quarta-feira que vem. E alguns seguidores me viram. No centro de aprovação. De carteira de habilitação. Aqui na Irlanda. Não sei o seu nome. Mas muito obrigada a você que estava lá. Batendo pau. Me torcendo por mim. Para quem não sabe. Eu passei pelo processo. Aqui na Irlanda. De tirar a carteira de motorista. E eu passei na minha prova prática. Passei de primeira. Foi uma conquista muito especial. Inclusive um dos vídeos que eu vou soltar. Nesse mês de fevereiro. É o passo a passo. Com valores. E toda a burocracia. De como você tirar a carteira de motorista. Aqui na Irlanda. E a única coisa que eu espero. É que eu nunca mais passe por esse processo. De tirar a carteira. Porque agora eu tenho. A minha carteira do Brasil. Que já tem quase 10 anos. A minha carteira do Brasil. Que eu dirigi na via da direita. E a carteira aqui da Irlanda. Que eu dirigi na via da esquerda. E nunca mais eu quero ser testada. E estudar regras de trânsito. Para passar em nenhuma carteira de habilitação. Essa é a única coisa que eu quero dizer para vocês. Então um beijinho. Muito obrigada por me aceitarem de volta. Fico muito feliz. Eu vejo vocês quarta-feira que vem. E um abraço. Deixa eu te dar um abraço. Um abraço. E até o próximo vídeo. Beijo.